A gente, basicamente, já não sou treinador do Edivão... Perdeu o coach. Porra. Ah, tinha que perder o coach mesmo. Tá incrível. Tá encheu no saco. E aí Ed, o que que rolou? Tá foda, hein? Perdeu o coach. Porra. O Edivão me abandonou, hein? Perdeu o coach. Conta essa história aí, Rudy. Perdeu o coach? Não, tinha que perder o coach mesmo. Até me encheu no saco. Brincadeira, brincadeira, gente. Vamos contar aqui o que aconteceu. Dá um abraço aí. Vamos entender que não é mentira, é brincadeira. Pra quem não entendeu, né? Pra quem não tá entendendo esse vídeo aqui, no canal da Integral vai ter um vídeo... Que é a continuação desse vídeo, né? Essa é a primeira parte. Isso, pra quem não entendeu, né? Que tá acontecendo aqui. No canal da Integral tem a continuação desse vídeo. Que é a segunda parte. Que a gente explica exatamente o que vai acontecer a partir de agora, né? É, a gente já pode... Basicamente... Contar... Contar... Que o Rudy não é mais seu treinador. A gente, basicamente, já não sou treinador do Edivan. E vamos fazer esse anúncio no canal da Integral. Então, quando vocês cheirem daqui, já, por favor, entre no canal da Integral pra vocês realmente verem quem a gente revelou como o novo coach do Edivan pro outro nível. Mas explica pro pessoal que por que que você teve essa decisão... Não, tá enchendo o saco mesmo, mano. Tá maluco. Me encerrou, mano. Pô, tá dormindo duas horas. Tá louco, mano. Tá louco. Pô, tá foda. Me fudeu, mano. Pô. Eu até falei em palavrão. O Edivan na última preparação nem dormiu direito. Então... Você não dormiu e não deixava ele dormir. É, não deixava ele dormir. Então... Não tinha como continuar, né? Nada melhor do que quem... Mas só pro pessoal entender que o Rudi, ele na verdade virou o seu coach ali naquela situação por uma situação de ajuda. Exato. Que o Edivan tava precisando e o Rudi entrou meio como um... Exato. Um salva-vidas. Mais que tudo, mais que tudo, o Edivan é um irmãozão pra mim. É um cara que já vem de vários anos, gente. Quase todas as preparações... De algum jeito eu tô infiltrado na finalização do Edivan. O destino sempre nos leva pra caminhos iguais, parecidos. Então, você, foi Portugal, foi Espanha, foi aqui no Brasil. Não, a gente tá sempre conectados. Porque é um cara que eu identifico, é um cara que a energia bate. E, realmente, eu sempre quis o melhor pro Edivan. Tanto com ele, eu vou estar sempre na cola do Edivan em busca do melhor. E em busca do melhor, realmente, nós conversando, entendendo um pouco mais, quisemos elevar o nível. Então, aí que veio o novo coach, dor de cabeça aqui também. Só quer competir, só quer competir, só quer competir. Coach bom, coach bom esse aí? Animal, animal. Mas deixa o suspense pra galera realmente ir lá assistir esse vídeo. Nem vamos dar detalhes pra que as pessoas não associem e não descubram antes de ir no canal integral. Pode falar se é brasileiro, se não é? Não, pode. É gringo? Pode, né? Gringo, eu sou gringo. É, então não dá pra se o Rudy é gringo? Vai ter vários contatos gringos aí que, de certa forma, são muito fortes, né? Então, eu acho que isso pode falar, né? Gringo, então... Ah, tem que falar, né? Só não fala o país, é gringo e pronto. Na moral, assim, realmente, os caras do topo da mente física estão a preparar a mente física que é gringo. Então, não tem nem como fugir dessa, porque pra estar com um cara que realmente tá no topo do topo da mente física e outras categorias... É, sendo bem sincero e, claro, respeitando todos, eu não sairia do Rudy Boy, né? A não ser que ele quisesse realmente falar assim, eu não quero trabalhar com você e não tivesse uma solução. Pra não ir pra um coach que realmente, né? Que seja referência. Outro nível, referência aí que, de certa forma, possa fazer um trabalho 100% direcionado pra mim, né? Então, assim, eu quero agradecer muito ao Rudy Boy porque, como você falou, né? Foi uma eventualidade ali que, de certa forma, a gente começou o trabalho no Olympia, principalmente pelo fato de que a gente já se conhecia há muito tempo. Ele já me acompanhava ali nos bastidores, já via como o meu físico chegava na última semana, como é que basicamente o meu físico funcionava, só que ele não podia botar o dedo, né? Então, era sempre mais ali questões de... Um suporte, né? Um suporte também, etc. Então, assim, quando surgiu a oportunidade de fazer um trabalho realmente com o Rudy Boy, eu não pensei duas vezes. Na verdade, eu sempre falei, né? Que o cara que eu tinha muita vontade de trabalhar era o Rudy Boy. Então, justamente pelos pontos de que é um cara que conhece muito, tem muita experiência, é um cara que é sincero, ele não fala que você tá bem se você não tá. Eu passei muito por isso. Inclusive... Aquele dia lá na O2, lembra quem falou? Ê, tô bem, Rúgia. Ah, tá menos pior. Tá menos pior. Isso na minha última preparação, que no caso seria o Bahia, a música show. Tá menos pior. Agora eu sou muito honesto, mano, não dá. Bom, eu... Isso que é bom do Edivan, ele é um cara também que realmente não quer que ninguém baba o ovo dele. Realmente, quando eu preciso estar no melhor dele, eu falo, seja sincero. E ele sabe que eu sou muito sincero com ele. O que eu vejo estar de errado, eu falo com ele. O que eu vejo é que ele realmente tá evoluindo. Eu também dou sempre pro oval. Continua, tá na pegada boa. Mas dá pra mais, que eu sei do potencial dele. Mas assisto até o fim. Vou deixar outra palavra com o Edivan, que ele tem que treinar. E eu também tenho que comer, que eu tô em praticamente jejum. Ah, mas... Continua a dar força no Edivan nessa fase tão boa. Eu acredito que é uma fase boa. Ele é top 5 da Men's Physique Olímpia. E a gente quer realmente que ele esteja ali dentro desse top 5 e melhorar a classificação. Então, se você é um grande seguidor do Edivan, você apoia de verdade. Eu falo isso de verdade. Não pode ser que ele fã cogitar porque ele tá no topo. Amanhã, o resultado menos bom, vocês já estão saindo fora. Já não apoiam da mesma forma. Quem gosta do Edivan, apoia da mesma forma até o fim. Sempre em busca do melhor. Como eu fiz, eu tinha o top 5 com o Men's Physique Olímpia. Mas eu quero o melhor pro Edivan. Então, a gente, juntamente, fez essa escolha. Pelotar no melhor dele. Então, se você apoia, também inscreva-se aqui no canal do Edivan. Pra crescer ainda mais. Faça essa força. Eu vou deixar outra palavra com o Edivan, que eu tenho que vazar que eu tô com fome. Tamo junto. E eu, antes disso, também quero agradecer o Edboy. Deixa eu fugir não, é? Tá fugindo. É, tá fugindo. E eu não quero, não quer mesmo, vai. E eu quero agradecer muito porque é um cara que, realmente, quando a gente assumiu a preparação, quando ele assumiu a minha preparação, foi aquilo, foi a eventualidade. E foi um cara que, assim, mesmo... Pô, hoje eu sou top 5 da Olympia, né? Então, pra ele... Mas antes você não era. Mas antes eu não era. E pra ele seria muito vantagem continuar comigo, digamos assim. Mas ele não foi egoísta, digamos assim. Ele realmente quis o melhor pra mim. Então, ele foi o cara que deu a ideia e conversou com esse novo treinador. E me sugeriu, né? Então, assim, quando a gente tava ainda, né? No processo ali de competir, digamos assim, que eu ia competir no Bahia, mas a gente acabou desistindo. Justamente pelo fato de que não seria uma boa competir ali, preciso descansar. Esse novo treinador, ele também falou isso. Ele falou que aceitaria o trabalho desde que a gente pudesse ter um tempo de descanso. Até mesmo pra que ele pudesse conhecer meu físico, que ele também me acompanhava. Então, assim... Ele já via que eu precisava, de certa forma, ter um descanso pelas últimas competições. Então, a partir desse momento, eu não pensei duas vezes, né? Justamente por esse fato. E hoje eu tô muito feliz em poder falar isso pra vocês. E o anúncio realmente vai ser no canal da Integral. Então, quem quiser ver, link na descrição. Exatamente. Quem quiser ver, o link já vai estar na descrição, pra que vocês possam acompanhar e saber realmente... O novo coach de Ivan Palmeira. Exato. Ixi! Exato. 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 Obrigado.